Eu vou começar pelo fim. É um consenso aqui, desde de manhã, quando a gente falou muito de competitividade, como é que as empresas brasileiras podem aumentar o seu nível de competitividade, e se falou de inovação, eu começo o artigo falando exatamente disso, um estudo do Fórum Econômico Mundial mostrou que estudou 144 economias e tentando definir qual o índice de competitividade dessas empresas e dentro desse índice de produtividade, qual a capacidade de inovação. Nesse quesito, capacidade de inovação, o Brasil continua ladeira abaixo. Em 2010, ele era o 25º colocado nesse ranking, em 2011 era a 29ª, em 2012 a gente foi o 31º país do mundo em capacidade de inovação. Então, assim, a constatação é de que o Brasil não inova. A despeito do discurso, a despeito dos esforços, a despeito da gente ter lei adequada, lei do bem, lei da inovação, a despeito da gente ter financiamento, como a gente nunca teve na história desse país, para financiar a inovação, porque o Brasil não inova. Eu vou começar pelo fim e vou explorar mais esse assunto. Para mim, tem um motivo chamado ambiente. Eu, em 1993, o Paulo Joseph estava aqui, eu voltei do meu doutorado na França e a gente viu uma capa da revista Business Week. Tinha um monte de nerd americano, o Bill Gates, o Steve Jobs, aqueles caras todos com a cara esquisita, na capa da Business Week. E a gente falou assim, gente, esses caras têm umas caras de otário, de pessoas bobas, de pessoas de otário, ele certamente não tem nada, porque por que o Bill Gates é americano? Por que ele não foi um brasileiro que criou a Apple em tecnologia da informação? Nós somos bons nisso, a gente tem um processo eleitoral que nenhum país do mundo tem. A tecnologia de informação dos bancos brasileiros é incomparavelmente melhor do que qualquer outro banco no mundo inteiro. Nós somos bons em tecnologia da informação. Por que a Microsoft não é brasileira? Por que a Apple não é brasileira? E um colega nosso, o Zé Arnaldo, falou assim, é um ambiente estúpido, para lembrar aquela... Nos Estados Unidos, você tem um ambiente totalmente favorável ao empreendedor e ao inovador. No Brasil, o cara, para ser empreendedor e inovador, ele tem que ir contra a corrente. Abrir uma empresa no Brasil é um inferno, que isso é superado pela dificuldade de se fechar a empresa, a burocracia é infernal, o nível de impostos é alto. Então, você não tem um ambiente adequado. Agravado essa situação, a gente tem um discurso e uma percepção da realidade que não nos ajuda a enfrentar o problema. Por que a gente ignorar a realidade ou tentar mascarar a realidade e não perceber a urgência? Se o Brasil tivesse 30 anos para dar esse pulo e entrar na sociedade do conhecimento, talvez a gente tivesse uma chance muito maior do que a gente tem. O problema é que nós não temos 30 anos para aproveitar a janela de oportunidade que está se abrindo num momento de revolução, de mudança de paradigma produtivo, de mudança na lógica econômica, no processo de criação de riqueza. É nesses momentos de transição que se abre espaço para países que estavam lá atrás darem um salto no seu processo de desenvolvimento. Num momento mais estável do desenvolvimento econômico, tecnológico do mundo, é muito difícil alguém melhorar e dar um pulo. Então é uma oportunidade que o Brasil tem de dar um salto. E aí o discurso que prevalece é esse, é de perceber os avanços que o Brasil teve, que são inegáveis, inegáveis, em várias áreas. Nunca antes na história desse país a gente botou tanta gente na escola, no ensino médio, o IDH brasileiro nunca melhorou tanto, a inflação brasileira caiu, nunca fomos tão valorizados no cenário internacional. Nunca na história desse país a gente depositou tanta patente. E de 2001 a 2011 a gente passou, cresceu 185% o depósito de patente brasileira no exterior. Se a gente quiser ver a realidade com esses números, a realidade é extremamente favorável para o Brasil. O problema é que nós não estamos sozinhos nessa competição ou nessa corrida. Os outros também estão melhorando. Nunca antes na história da Coreia, nunca antes na história da China, nunca antes na história da Índia, nunca antes na história de dezenas de países, esses países cresceram tanto, se desenvolveram tanto. E no frigir dos óbvios, nos últimos 20 anos o Brasil ficou para trás, a gente regrediu em comparação aos outros países. O nosso índice de competitividade do Fórum Econômico Internacional caiu, nós éramos 25º, somos 31º. Do ponto de vista das exportações, em 2000, não dá para ver ali direito, mas em 2000 o Brasil tinha 20% das suas exportações de produtos básicos, 60% de produtos manifaturados. Hoje 50% do que o Brasil exporta é produto básico. E nos manifaturados, como o Luquez apontou, houve uma queda no peso dos produtos de alta tecnologia. Nós estamos virando exportador de commodities, o que, aliás, a gente sempre foi. Mas estávamos revertendo essa lógica, mas voltamos a ela, para a alegria do mundo. Um dos motivos pelo qual, na minha opinião, o Brasil é incensado pela comunidade internacional, é que nós estamos fazendo o que eles esperam da gente. Exportar produto básico, commodity, que eles precisam, eles não têm água, eles não têm terra agricultável, eles têm uma mão de obra cara, se a gente puder exportar celular, puder exportar soja, ferro, é ótimo para eles, e importar produtos de alta tecnologia. É esse o papel do Brasil no mundo, infelizmente. O valor médio da tonelada exportada pelo Brasil era de 200 dólares e 93, continua de 220 dólares por tonelada. E o valor médio da tonelada importada pelo Brasil era de 300 dólares, passou a 600. Nós estamos importando cada vez mais produtos de alto valor agregado e continuamos exportando produtos de baixo valor agregado. Então, esse é o ambiente para mim. Os nossos indicadores, eu vou adiantar um pouco, nunca antes na história desse país a gente registrou tanta patente. O problema é que todos os outros estão fazendo a mesma coisa. E a China tinha 186, hoje tem 2049. A Coreia tinha 1181, tem 4715. Só para lembrar, em 2011 a gente registrou 208. Vocês podem comparar. A gente acha que está no rumo certo, mas somos os únicos que estamos parados e os outros estão aumentando o seu gasto do PIB. A gente acha que tem pouco dinheiro em ciência e tecnologia. De fato, 1,3% do PIB é pouco, comparado a outros países. Eu fiz uma conta interessante. Se a gente dividir o valor do investimento em pesquisa, em ciência, tecnologia e inovação, pelo número de pesquisadores em tempo integral, esse TI aqui é de tempo integral. Nos Estados Unidos, é 195 mil dólares de investimento por pesquisador em tempo integral. Na Canadá, 162 mil dólares. No Brasil, é 193. Nós estamos em segundo lugar no mundo. Nós não temos, não é baixo o investimento em ciência e tecnologia, se comparado ao número de pesquisadores que a gente tem. Como é pequeno também, esse investimento por pesquisador é alto. E que consequência, e o que a gente está fazendo com isso? Patente não é. Eu fui diretor de tecnologia da FAPER. E saí, por incompatibilidade de gênios, talvez. Mas, assim, o que eu pude constatar lá, e o que eu vou trazer aqui, é um exemplo que pode ser, digamos assim, exagerado. Mas eu estou convencido que ele representa 80% do investimento hoje do Brasil em pesquisa e desenvolvimento. Quando eu cheguei lá, tinha um sujeito pesquisando sobre o ronco do boi. E eu fui nomeado para ser diretor de tecnologia. E a minha missão era assim, inovar, financiar a inovação no estado do Rio de Janeiro. Falei assim, eu não vou investir. Do orçamento da FAPER, 95% era para o diretor científico descobrir lá pesquisa e desenvolvimento. E 5% para o diretor de inovação. Então, com 5% dos recursos, eu tinha que estimular a inovação no Rio de Janeiro. Não vou inventar, eu vou tentar arrumar uma pesquisa que tenha algum impacto econômico e social, e vou tentar transformar essa pesquisa em uma inovação, em uma coisa que dá retorno para a sociedade. E o quadro que eu encontrei foi desolador. Não consegui achar pesquisa que tivesse um potencial de virar uma inovação. E esse que eu estou trazendo aqui, que é do ronco do boi, é só um exemplo de dezenas ou centenas de outras pesquisas. O sujeito queria estudar o ronco do boi. Eu, na minha boa intenção, falei assim, ele deve estar vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E falei assim, deve ser por causa da vaca. Ele está estudando o ronco do boi porque desconfia que o boi roncando diminui a produtividade da vaca, do leite. A vaca fica estressada durante a noite, não consegue dormir, de manhã cedo vão lá tirar o leite, não tem leite. Se o cara resolver o problema do ronco do boi, aumenta a produtividade da vaca, é sensacional a sua pesquisa. O meu pesquisador falou, não, não tem nada a ver o ronco do boi com a produtividade da vaca. Falei, bom, se não é com a vaca, é com o boi. O senhor desconfia que, resolvendo o problema do ronco do boi, vai aumentar a qualidade da pecuária, da carne brasileira? Vamos poder competir com a Argentina? Sensacional a sua pesquisa. Ele falou, não, não, o ronco do boi não tem nada a ver com a qualidade da carne. Falei, bom, se não é com a vaca e não é com o boi, deve ser com o ser humano. O senhor está estudando o ronco do boi para tentar descobrir um insight sobre o ronco do ser humano, que é um problema sério do SUS de saúde. As pessoas têm apneia, podem morrer, muita gente vão ser atendidas pelo SUS. Se o senhor resolver o problema do ronco do boi, vai ter um insight sobre o ronco do ser humano. Isso vai ter um impacto econômico e social fantástico. Isso é maravilhosa a sua pesquisa. Ele falou assim, olha, já sabemos que o ronco do boi não tem nada a ver com o ronco do ser humano. Eu falei, mas então por que o senhor está estudando o ronco do boi? E ele deu a resposta que para mim explica 80% do investimento na área de P&D no Brasil. Eu estou pesquisando o ronco do boi porque eu, pesquisador, PH Deus, vaca sagrada, eu quero estudar isso. É o que me interessa estudar. E 80% do nosso dinheiro de investimento vai para o que o pesquisador está afim. A minha briga na Faperge é o que o Luquez falou aqui, a essência do gasto público baixa a alavancagem do investimento público. 80% dessa enorme quantidade de dinheiro que a gente investe em ciência e tecnologia no Brasil vai para coisas que vão ter impacto baixíssimo ou quase nenhum. Então, veja bem, é claro que a gente tem que financiar o ronco do boi e o sexo dos anjos. Porque a gente não sabe de onde vem a nova, o que vai provocar uma ruptura tecnológica. Tipicamente, no mundo inteiro, se bota 10% a 15% do dinheiro de investimento em ciência e tecnologia em áreas onde a gente, de fato, mesmo sem ter a menor aplicação prática imediata, então a gente bota lá o dinheiro, porque pode ser que daí saia alguma coisa. A pesquisa laser, por exemplo, no início era muito identificada com a pesquisa militar, o programa Guerra nas Estrelas, do Reagan, e hoje tem um impacto fortíssimo na área de alimentos, na agronegócio, na área de medicina. Então, assim, a pesquisa laser teve um impacto social enorme, econômico, gigantesco. Mas a minha briga na Faperge era isso. Ao mesmo tempo que a gente está financiando o ronco do boi, faltava no estado do Rio de Janeiro a pesquisa sobre a vacina contra a dengue. E a dengue é um problema grave de saúde no Rio de Janeiro. Vocês podem anotar a minha estimativa, embora na Fiocruz tenha gente hoje pesquisando a vacina contra a dengue, os investimentos são baixíssimos e, muito provavelmente, entre 2015 e 2020, nós vamos comprar da Suécia uma vacina contra a dengue. Como vocês sabem, a Suécia é um país devastado pela dengue. Não tem um caso de dengue, tiveram que importar o mosquito daqui. Mas a gente financia o ronco do boi, mas não financia a pesquisa contra a dengue. Isso é um assombro para mim. Isso é um equívoco profundo da nossa política de ciência e tecnologia, que não é por falta de dinheiro, é uma questão de estratégia de investimento. Aonde eu quero ser bom? Outro mito que existe é que faltam doutores no Brasil. De fato, se a gente está formando hoje 10 mil doutores, segundo esse estudo aqui do Projeto Milênio, pela população que a gente tem e pelo tamanho da nossa economia, a gente devia estar formando, no mínimo, 40 mil doutores por ano. Agora, esses 10 mil doutores estão sendo usados para fazer o quê no Brasil hoje? De 2010 a 2015, nós vamos formar, no mínimo, 50 mil doutores no Brasil. Segundo a Ampey, existem hoje no Brasil 2 mil doutores, menos disso, mas 2 mil doutores, o Luquesi pode me corrigir, trabalhando em empresas como doutores, usando o conhecimento dele de doutores. Vamos supor que isso continue, que não piore daqui para frente. Vai aumentar, inclusive, o número de doutores. Hoje tem 1.700, pode até botar 4 mil aqui, não vai mudar o meu cálculo. Que dobre, nos próximos 5 anos, que a gente consiga dobrar o número de doutores nas empresas. No setor público, que é onde vai a maior parte desses doutores, concurso público para virar professor em universidade pública, se contratou nos últimos 5 a 7 anos, cerca de 7 mil pessoas. Se contratou como nunca nos últimos 7, teve muito concurso público nas universidades federais. Isso provavelmente não vai se repetir nos próximos 5 anos. Nós não vamos continuar contratando, fazendo concurso público, mas se a gente repetir, vai contratar mais 8 mil nesses 5 anos. Nas universidades privadas, como tem uma lei que obriga que para uma universidade se chamar universidade, ela tem que ter um percentual mínimo de doutores, vamos supor que elas continuem contratando pesado doutores. Onde vai o resto? Onde irão os outros? Claro que não são todos os doutores, que se formam nos Estados Unidos, na Europa, que vão trabalhar como doutores em algum lugar. Mas o número no Brasil, a diferença no Brasil é gigantesca. Nós não temos demanda para 10 mil, infelizmente. Devíamos estar formando 40 mil, 50 mil em 5 anos, ou 40 mil por ano. Não tem demanda na economia e na realidade brasileira para esses 40 mil doutores. Sequer para os 10 mil que a gente forma por ano. Enfim, mas podia dar certo. Eu não queria acabar com esse... Então, acho que tem o ambiente, tem vários motivos para o ambiente estar desse jeito. Um é a visão equivocada, a que o Pacheco falou aqui. Não adianta querer que as empresas inovam. O professor Pastore falou uma frase que, para mim, diz muito sobre o ambiente brasileiro. Ele falou, e eu abro aspas, hoje de manhã aqui. No Brasil, vale mais quem você conhece em Brasília do que eu conheço para melhorar a produtividade, para uma empresa melhorar a produtividade dela. A medida do esporte está aí para provar. É muito mais interessante a discussão no Congresso, para a lei puxar mais para um lado do que para o outro, do que eu ter uma atitude que vai fazer a minha empresa ser competitiva, como o Pacheco falou aqui, no mercado internacional. Eu consigo ganhar dinheiro aqui com uma isenção de IPI ali, com um benefício fiscal do outro lado. Então, esse ambiente não estimula a inovação. Para que inovar se é mais fácil? O presidente da FINEP, o Glauco Arbix, falou aqui que o tempo médio de contratação do crédito na FINEP era de 452 dias. A agência de inovação no Brasil demorava 450, um ano, um ano, gente, para fazer a contratação de um projeto de inovação como assim. Um ano depois, aquele projeto de inovação está completamente ultrapassado. hoje conseguiram reduzir para 112 dias, quase quatro meses. Isso é um ambiente. É um ambiente que não estimula a inovação, que pune o cara que quer inovar, que torna mais fácil ele tentar uma articulação de outro jeito. Então, eu acho assim, jogar mais dinheiro para a inovação não é o caminho. Não adianta formar 40 mil doutores se a gente não mudar essa lógica econômica, se a gente não mudar esse ambiente econômico. Eu sou claramente a favor, para ser muito concreto, que se tire a discussão da inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu botaria tudo no BNDES. Se tem alguém que dá resultado, é o BNDES. É um dos raríssimos lugares no Brasil que se pensa estrategicamente. E o exemplo que o Ramundo mostrou aqui, o impacto do que o BNDES faz é muito maior do que o que a gente fez durante dez anos. Foi bom ter botado a inovação no Ministério de Ciência e Tecnologia? Foi. O investimento em Ciência e Tecnologia permitiu a gente construir uma base de pesquisa no Brasil que é fundamental para a gente dar esse salto. Mas esse modelo atual de política de Ciência e Tecnologia no Brasil, hoje, não nos fará dar o salto que as empresas e o Brasil precisam. Eu acho que vai desde uma mudança no ambiente de negócios, mudando a legislação, que eu acho que não é a questão central, mas mudando a cultura, tendo uma estratégia. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem 35 prioridades. Quem tem 35 prioridades não tem nenhuma. Os sete itens que o Ramundo mostrou aqui já é um caminho. Tem sete áreas agora que vão ser estratégicas. Aí pode dar certo. E eu tiraria a inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia e colocaria como responsabilidade aqui do BNDES. Pode ser só uma discussão estrutural, mas acho que por trás tem toda uma visão de como é que a gente articula as áreas que precisam estar articuladas para a inovação, sair do discurso e ir para a prática. Que é aproximar quem pesquisa, de quem trabalha, de quem do governo. Essas três áreas hoje. Nós temos leis adequadas, temos competências, mas a gente não consegue articular um ambiente adequado para estimular a inovação no Brasil. Obrigado. Como concessão, eu vou dar um minuto adicional ao Marcos Cavalcante para ele falar sobre a Johanna Doberheimer. Perfeito. Essa mulher é uma mulher extraordinária, uma pesquisadora da Embrapa brasileira. Um minuto. E quando eu estava na Faperge, onde eu escolhi investir os 5% relativo à inovação foi na pesquisa da Johanna, que descobriu que uma bactéria que é a Gluconacetobacter de azotrofícus, uma bactéria que quando você inocula essa bactéria na planta, na cana de açúcar ou na soja, ela dispensa 90% do adubo que aquela planta precisa para crescer, porque essa bactéria tira do ar o nitrogênio que a planta precisa para crescer. Se o Brasil investisse pesado nisso, a gente conseguiria economizar 90% do que a gente gasta hoje com importação. A gente investiu 5 milhões de reais para sequenciar o genoma da Gluconacetobacter, com mais 5 milhões de reais a gente conseguiria transformar isso num negócio, para o agronegócio brasileiro, e a gente conseguiria economizar 450 milhões de dólares ano, que é o que a gente gasta, 500 milhões com importação de adubo nitrogenado. Aumentando a produtividade em mais de 50%. Então, a Yohana é uma brasileira que... Minha filha estudou na escola quem foi Pierre Marie Curie, e não tem a menor ideia de quem foi a Yohana. E ela devia conhecer a Yohana, certamente, e também a Pierre Marie Curie. E eu vou me permitir um minuto para complementar o que disse o Marcos Cavalcanti sobre a Yohana. Quando eu cheguei em Brasília, em 1960, com a mudança da capital, todo mundo dizia que o Cerrado não servia para nada. Mas, na superquadra 308 do Banco do Brasil, onde eu morava, nos barracos de madeira, havia um gramado belíssimo. Então, eu pus na cabeça, o Cerrado deve servir para alguma coisa. E pedi, anos depois, que o IPF fizesse uma pesquisa sobre o potencial agrícola dos Cerrados. A pesquisa foi feita. Existe um livro que eu tenho com este título, Potencial Agrícola dos Cerrados. E eles destacam o papel da Yohana Doberheim, que para o Cerrado funcionar, tinha todas as condições. Só faltava dessalinizar um pouco. E a Yohana mostrou, por exemplo, como se pode fazer a fixação de nitrogênio nas plantas. E, com isso, o Brasil tem hoje a sua, o pessoal produtor de grãos. Do sul do Brasil se mudou todo para a região dos Cerrados, que naquele tempo era Goiás, Mato Grosso, um pouquinho do oeste de Minas, mas também sul do Pará, sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia. É aí que está a produção de grãos do Brasil. E um papel importante se deve à Yohana.